Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Game Mais, o seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube, né? E vamos ao nosso vídeo de review, né? Já fazia um pouquinho de tempo que eu já não fazia review E hoje, né, trouxe a review a respeito desse grande game que tá aparecendo pra vocês aí Que é Black Myth Wukong, né? Então ontem à noite, cara, era uma hora da manhã, tava eu, o Licinho Wagner lá na gameplay E eu tinha finalizado o game, né, de madrugada, é um jogo fantástico E, na verdade, você tem que jogar mais de uma vez pra poder fazer tudo no game, né? Se você quiser platinar, eu vou platinar o jogo Mas há itens que só aparecem no Energy Mais, né? Então é necessário você jogar mais de uma vez Mas pra você ter, basicamente, uma experiência completa ali Basta você terminar o jogo pela primeira vez Pra saber sobre tudo o que tá acontecendo no game, né? É bastante importante salientar que É bom você conhecer um pouco a história, né, de Sam Wukong Antes de você entrar no jogo, né? Apesar do jogo, é, durante, de uma forma, assim, progressiva Eles contar aos poucos sobre as coisas que vão acontecendo É, ter pelo menos o básico ali na sua cabeça, né? Sobre o que é o Sam Wukong É, qual o objetivo dele Te ajuda a entender melhor o enredo do game, né? Eu vou explicar também um pouquinho pra você aqui Vou contar um pouquinho sobre a história Resumidamente ali pra você, pelo menos, se familiarizar Na hora que você for jogar o game, beleza? E também vou falar minhas partes As partes que eu mais gostei As minhas críticas Pra, pelo menos, você ter uma base, né? Do que esperar se você ainda não experimentou Black Myth ou Kong Então, ó, solta o vídeo aí Enquanto eu vou explicando pra vocês A primeira coisa que você tem que saber, né? Eu vou contar um pouquinho, resumidamente aqui Um contexto pra você saber o que é a história de Sam Wukong, né? Sam Wukong, ele é conhecido como o Rei Macaco Ele é uma das figuras mais icônicas da mitologia chinesa E ele também é protagonista do romance clássico Da Jornada a Oeste, né? Escrito por Wu Chang no século XVI A história de Sam Wukong, ele combina humor, ação, espiritualidade E ele é descrito como um ser astuto, poderoso, travesso Com várias habilidades sobre-humanas, né? A origem do Sam Wukong É que ele nasceu de uma pedra mágica no topo de uma montanha De flores e frutas Essa pedra, ela havia absorvido a energia do céu e da terra Por milhares de anos E foi dela que emergiu o macaco Desde o início, o Sam Wukong demonstrou ser um ser extraordinário Exibindo grande inteligência e curiosidade Sam Wukong se tornou o Rei de seu povo Após mostrar coragem e sabedoria Ao liderar outros macacos Para um esponderijo seguro sobre uma cachoeira Que é uma delas que aparece ali no game Fala-se também sobre a busca pela imortalidade Como o Sam Wukong ficou insatisfeito com sua mortalidade Ele deu início a uma jornada Para descobrir os segredos da imortalidade Ele viajou por vários anos Até encontrar o mestre taoísta Subode Que lhe ensinou várias artes místicas O Sam Wukong, só para você ter uma ideia Ele aprendeu a se transformar Com 72 formas diferentes Entre voar em uma nuvem E ir a grandes distâncias E também se tornar imortal Ele também aprendeu a lutar de forma hábilmente Se tornando um ser invencível Após isso E ter conseguido a sua imortalidade Com as suas novas habilidades Ele acabou ficando arrogante E começou a desafiar as autoridades celestiais Ele roubou pêssegos da imortalidade Do jardim de pêssego celestial Se infiltrou em banquetes dos deuses E se autoproclamou o grande sábio Igual ao céu Os deuses acabaram tentando subjugá-los Várias vezes Mas falharam devido a sua imensa força E astúcia Eventualmente o Sam Wukong foi preso Pelo Buda sob uma montanha mágica De cinco elementos Onde ele permaneceu por 500 anos Incapaz de escapar Que é o início do game Que você vai conferir Sobre a jornada do oeste Após os 500 anos Que ele ficou preso O monge budista Tang Sanzen Conhecido como Triptak Ele foi encarregado de uma missão sagrada Que era viajar ao oeste Na Índia Para buscar escrituras budistas E trazê-las de volta à China Os deuses acabaram permitindo Que Sam Wukong fosse libertado Para acompanhar e proteger o monge Em sua jornada Apesar de inicialmente Ficar relutante O Sam Wukong jurou fidelidade ao monge E se tornou seu principal protetor Ao longo da jornada Ele enfrentou uma série de demônios Espíritos que tentavam capturar Ou matar o Triptak Suas habilidades De luta Sua esperteza E seus poderes mágicos Foram cruciais Para o sucesso da missão No entanto O Sam Wukong Também teve que aprender A controlar sua natureza impulsiva Travessa Sendo frequentemente Disciplinado Por Tang San Zang Que usava um anel mágico Que infligia a dor ao macaco Se ele agisse mal Que é o que acontece Ali no início do jogo Quando você está batalhando E ele sente forte dores Ali na batalha Que ele tem ali nos céus E acaba caindo A conclusão da jornada Se dá Ao final de uma longa e árdua jornada Após muitas batalhas E provações O Sam Wukong E seus companheiros Incluindo Juba Ji Que é o porco E Shan Wuding Que é o monge de areia Que não aparece no game Chegaram à Índia E obtiveram as escrituras sagradas Como sua recompensa Por seus esforços O Sam Wukong Foi elevado ao status de Buda E alcançou a iluminação Então essa daí Pessoal É só pra vocês terem uma ideia Do contexto Do que é A história Do rei macaco Então o jogo em si Ele fala da jornada Ali de Sam Wukong Do renascimento Ali dele E Ele Acaba sendo Protagonista Também Ali Na história Da jornada Do oeste Acaba sendo Basicamente Um personagem Secundário Mas de grande importância Para o enredo Do jogo Agora sim Vamos falar Do jogo Sobre A nossa gameplay Que a gente fez Sobre o estúdio Game Science O estúdio Cara Ele é um estúdio Novo Inovador Trouxemos também Alguns making office Lá no nosso canal Que você pode acompanhar Na playlist E realmente Gente Ele é um verdadeiro Tapa na cara Das grandes Indústrias De jogos Hoje Por que? Porque é um estúdio Pequeno Onde eles conseguiram Desenvolver um jogo Profundo Com uma Com uma história Bastante Elaborada Com cenários Muito bem Produzidos E com assim Com Um enredo Cara Que eu vou falar Para você É digno De filmes E eu tenho certeza Que assim como eu Você vai ficar Muito apaixonado Sobre a obra literária Para você poder Conhecer mais A fundo Sobre É todo Todo mundo Né Do 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 Da Da jornada do oeste Os personagens Os folclores Então É O que é muito legal É que a cada parte Cada capítulo Que você encerra No jogo Ele se preocupa Em contar É Um pouco Sobre O que está acontecendo Do jogo Numa forma De uma animação E o legal Que cada capítulo Né São seis capítulos No totais Inicialmente Foi projetado Onze capítulos Mas acabou Ficando em seis Mas cada um Dos seis capítulos Você é apresentado A uma animação Feita por um artista Diferente Com traços Diferentes E lá você Você vivencia Um pouco Da história De cada um Dos Dos NPCs Que vão aparecendo No jogo E você vai conhecendo Um pouco Sobre a vida deles E isso é fantástico A forma como É contada Essa história É muito interessante Você Tenho certeza Que depois de você Ter jogado Você vai querer saber Mais a respeito Sobre Cada um desses Personagens Em suas histórias O jogo Se passa Em seis capítulos Como eu falei Para vocês E cada capítulo É diferente Do seu anterior O que eu achei Muito interessante É que você Nunca encontra O mesmo inimigo Em cada bioma Cada bioma É diferente Cada bioma Tem um inimigo Diferente Você nunca vai Encontrar O mesmo inimigo Sempre Você sempre vai Encontrar inimigos Diferentes Então ele tem Uma grande Diversidade De oponentes Para você Enfrentar E isso Eu achei Fantástico Coisa que Muita empresa Grande É Simplesmente Pela preguiça Vai lá E repete O mesmo Personagem Às vezes Só mudando A coloração Dele Ou colocando Uma roupinha Diferente Mas é sempre O mesmo inimigo E aqui Em Black Myth Isso não acontece Você tem inimigos Diferenciados E isso Traz uma riqueza Enorme No jogo A respeito Sobre A jogabilidade Do game Black Myth Ele é um Soulslike Eu já te respondo Que não Apesar Da sua Dificuldade Progressiva Você Que nunca Teve uma experiência Com jogos Soulslike Vai se dar Muito bem Ele é um jogo Progressivo Que ele Aos poucos Conforme o seu Personagem Vai crescendo Ele vai Aos poucos Aumentando A dificuldade Dos inimigos Com base Na sua progressão E progressão É uma das palavras Principais De Black Myth Wukong E é uma das coisas Mais notáveis Que você vai Curtir no game Por que? Cara Eu nunca vi Um game Que se preocupou Tanto em colocar Milhares de habilidades A sua disposição Milhares de formas De você Progredir O seu personagem E também Mudar No momento Que você Achar necessário Conforme você Vai ganhando Experiência Você vai ganhando Pontos De habilidade E você vai Comprando as habilidades Ali do Song Hong Kong Porém Se você Achar necessário Mudar A forma Com que o seu Personagem Foi feito A build Você pode Simplesmente Resetar Esses pontos E montar Uma configuração Para uma batalha Específica Para você Não sofrer E eu acho Que essa Liberdade De você Mudar A hora Que você Quiser A forma Com que o seu Personagem Ele Ele se Ele se Combate Eu acho Que isso é Muito legal Então ele te Dá uma liberdade De você ser Realmente Quem você Quer ser Na hora De lutar Contra um Inimigo Diferente Você vai notar Que você nunca Vai poder usar A mesma tática Em outros Chefes Né Cada chefe Tem uma maneira De se passar Cada chefe Tem uma fraqueza Sobre um elemento E tem um jeito De você jogar E você vai querer Experimentar Diversas formas De jogar Então constantemente Você vai querer Ficar ali Mudando as configurações Resetando os pontos De habilidades Trocando pontos De habilidades Por outras Para ver o que se encaixa Melhor na hora De batalhar Sobre diverso Boss E boss É o que mais Tem no jogo Galera Eu nunca vi Você ter Tanto chefe Nesse jogo Igual tem Black Mifu Kong Basicamente Você anda 50, 100 metros E já depara Com um chefe Ou um mini boss E as batalhas Simplesmente São épocas O que eu gostei É que cada boss Final do jogo Assim como Os mini chefes Que você vai encontrando Cada um tem Uma peculiaridade Cada um tem Um estilo De batalha Diferenciada E isso traz Muita riqueza No game Eu fiquei Muito contente Com a Game Science Sem se preocupar Em trazer Diversidade Em personagens Pra você Poder Ter experiências Diferentes Na hora De combate Então realmente É uma coisa Muito bacana Que eu achei Ali Mas Nem tudo Nem tudo É maravilha Em Black Mif O Kong Nenhum jogo Ele é perfeito E assim Black Mif Também tem Os seus defeitos Técnicos Ele é um jogo Que ainda Pessoal Precisa De atualizações Eu joguei No No Playstation 5 Joguei ele todo No Playstation 5 Mas tem O pessoal Que tem Uns amigos meus Que jogaram No PC E também Tem uma experiência Ali diferenciada Em questão De gráficos Mas ele é um jogo Que independente De ser no PC Ou até mesmo No console Ele ainda Precisa de atualizações Você se depara Com muitos bugs Uma coisa Que me Atrapalhou Bastante Na minha gameplay Foi o fato De que Muitas vezes A física Do jogo Atrapalhava No momento Do contato Com os inimigos Então Muitas Então muitas E muitas E muitas Vezes Nas batalhas Dos bosses Cara Eu tava Basicamente Colado No boss E o bastão Não encostava No inimigo Então a questão A questão da física De bater De encostar De ter o contato Do bastão No inimigo Pra causar dano Não acontecia E muitas E muitas E muitas Eu morri Por falta Ali De contato Então Tinha muito Problema Com respeito A esquiva Do jogo Eles precisam Atualizar A questão De tempo De resposta Entre você Apertar o botão E acontecer A ação No jogo Muitas vezes Cara E isso é presente Na minha gameplay Você vai notar lá Que as vezes Por exemplo Tem uma invocação Que você usa O L2 E o R2 Você tem que apertar Eles ao mesmo tempo E diversas vezes Você vê Eu apertando o botão Aparecendo ali Quando você aperta O L2 Ele aparece Em um menu De comando Pra você fazer E não era Pra aparecer aquilo Era pra você Fazer o comando Pra chamar a invocação E não chamava E eu acabava morrendo Porque eu acabava Levando o golpe As vezes Eu sabia o tempo Exato Pra você esquivar Você apertava O botão de esquiva E ele demorava Alguns milissegundos E você levava A porrada Dos inimigos Então isso me causou Muita frustração Principalmente Na batalha Dos chefes Teve muito chefe Ali que eu morri Porque eu já tinha Gravado O step dele E cara Eu sabia o momento De esquivar E a esquiva falhava Então eles tem que Corrigir o delay Que tem no jogo Outra coisa horrível De pegar a poção Exclusivamente de esquivar O jogo não tem bloqueio Mas ele tem esquiva E a esquiva Não funciona E você vai se frustrar Sim Durante vários momentos No jogo Tanto quanto Chamar as invocações Como também Tomar a poção Para poder sobreviver De resto O jogo Ele entrega O que ele prometeu Ele tem gráficos Exuberantes O jogo foi feito Todo na Unreal 5 O pessoal Realmente da Game Science Soube Trabalhar um jogo Muito bonito É claro Como eu falei O jogo precisa De atualizações No Playstation 5 Tem muita queda De frame Para eu poder jogar Melhor Eu sempre gosto De jogar No modo Qualidade Para ver os gráficos No talo Mas para poder Aproveitar o jogo Um pouco melhor Tem um frame Um pouco melhor Eu tive que tirar Ali o desenfoque De movimento Que ele acaba Dando uma melhorada Na performance Do jogo Mesmo jogando Ali no modo No modo qualidade Eu não joguei No modo desempenho Nem no modo equilibrado Eu coloquei logo No modo qualidade Para ver O jeito Que o jogo Foi feito Mas Mesmo com Tantos bugs Que acontecem Durante a gameplay Você vai conseguir Ter sim Uma experiência Completa De Black Myth O jogo Tem já Suas próximas Duas DLC Em desenvolvimento A Game Science Já falou Que vai desenvolver Conteúdo Para o jogo Não sei se esse conteúdo Vai ser Pago Para as pessoas Que compraram A versão Deluxe Que nem eu Comprei a versão Deluxe Que é a melhor Versão do jogo Eu não sei Se as DLCs Vão ser inclusas Para quem comprou A Deluxe Ou se realmente Você vai ter que comprar Separadamente Mesmo depois de ter Comprado a versão Deluxe O que eu acho Que realmente Vai acontecer Eu gastei Em torno De 60 horas Para fazer A primeira gameplay Porque eu joguei Ele bem devagar Explorando cada centímetro Do jogo E realmente Pessoal Tem muita coisa Para se coletar Tem muito boss Para você enfrentar E se você quiser Platinar o jogo Você vai ter que enfrentar Todos os inimigos Do mapa Porque ele tem Uma biblioteca Lá que ele vai Sendo atualizada Dos inimigos E você precisa Completar Todo o Compense Do jogo Para poder Realmente Alcançar 100% Dos troféus Então ele é um jogo Que não dá para você Ir rushando Você tem que fazer Tudo o que tiver A disposição Na sua primeira gameplay Para os dois próximos NG+, Que sim Você vai ter que jogar Ele três vezes Para você realmente Platinar esse jogo Eu daria uma nota Uma nota 8 Para o jogo Não daria uma nota 10 Porque o jogo Ainda precisa De atualizações Mas o jogo É maravilhoso Como eu falei Para vocês É um jogo Que dá um tapa Na cara Nas indústrias gigantes Porque é um estúdio Pequeno Vendeu Mais de 10 milhões De cópias Em três dias Ele alcançou Marcos Que só Por exemplo GTA E Call of Duty Modern Warfare 2 Lá conseguiu Conquistar Ele é um jogo Pequeno Que tem Números Gigantes E realmente Ele é Um estúdio As indústrias Começarem A aprender Com ela Porque ela tem Muito o que ensinar Em como fazer Um jogo De verdade Na geração Atual Né Eu gostei muito É um jogo Maravilhoso Eu recomendo Pode comprar A versão Básica Mesmo Do jogo A versão Deluxe Ela só Traz Também Um conjunto De armadura Ali Que ele Te dá Um pouco Mais de Evolição Que é Basicamente A moeda Do jogo Lá A menos Que você Queira Comprar A versão Completa Enfim Mas ele é Um jogo Maravilhoso Você vai Gostar Bastante Não se Sinta Intimidado Ali Se o jogo É difícil O jogo Não é Extremamente Difícil Somente As duas Últimas Batalhas Do jogo É Meio Insano Mas Você consegue Jogar ele Naturalmente Somente Prestando Atenção Fazendo A sua Build Bonitinha Ali Eu tenho Certeza Que você Vai aproveitar Demais Black Myth Wokong Essa foi A nossa Análise Espero Que você Tenha Gostado Vou Tentar Me esforçar Para melhorar Mais ainda As nossas Reviews E eu Espero Que essa Review Tenha sido Feita De uma Forma Muito bacana Para você Que tenha Sido Bastante Explicado Os pontos Do game Coloca Seus Comentários Do que você Tenha achado Do vídeo Se ficou Legal Mesmo Se você Gostaria De ver Mais reviews Assim E a gente Vai se Falando Beleza Um grande Abraço Fiquem com Deus Não esqueça De curtir O vídeo Compartilhar Porque ajuda Bastante A gente E a gente Vai se Falando Um grande Abraço E até Mais Até mais